A gente segue para o Rio de Janeiro, onde está a Agatha Meirelles, que já conversou com a gente um tiquinho mais cedo, traz mais assuntos do Rio de Janeiro, um deles, uma super apreensão feita pela Receita Federal no Rio, de mais de uma tonelada de cocaína, estava no meio do quê? De uma carga de quê, hein, Agatha? Bom dia mais uma vez. Oi, Sheila, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo. Carga de café, então, você imagina o perigo, né? E olha, geralmente quem salva o dia, o Chapolin Colorado, dessa vez foram os cãezinhos da Receita Federal, que fizeram, farejaram absolutamente tudo naquela inspeção final. Já no Porto, aqui no Rio de Janeiro, conseguiram identificar um cheiro diferente. Quando os agentes abriram, tinha cocaína misturada no café. Como você disse, mais de uma tonelada, a carga estava avaliada em 330 milhões de reais e estava indo para a Bélgica. Isso tudo foi apreendido, agora está sendo levado para uma perícia, porque a cocaína estava tão misturada que nem cortinha, estava de fato toda a cor do café e saindo daqui do Rio de Janeiro como café. Mas, na verdade, era droga 100% nos sacos. Imagina, uma tonelada é muita coisa. E no final das contas, os doguinhos salvaram o dia. Esses cães que são treinados 100% para agirem dessa maneira, identificarem e conseguiram, dessa vez, identificar essa droga toda dentro do saco de café, pessoal. Ah, esses cachorros, eles fazem um trabalho único, né? Quase insubstituível, né? Impressionante como é um suporte fundamental para a polícia, para a Receita, enfim. Coisa pra caramba, hein, gente? Mais de uma tonelada de cocaína apreendida.